combustíveis vão ficar mais caros. O governo Lula anunciou oficialmente nesta tarde que vai voltar a cobrar impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Olha só, subsídios ao setor elétrico vão custar quase trinta e cinco bilhões de reais só neste ano. É o maior valor já aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E quem vai pagar a maior parte dessa conta, cerca de vinte e nove bilhões de reais, é você consumidora consumidor. Pouco mais de três meses de governo Lula, o orçamento secreto, talvez com outro nome, continua vivo sem os protocolos de transparência. Meiros técnicos e auxiliares de enfermagem fazem um protesto nesse momento para cobrar o pagamento do piso salarial. Nós estamos vendo ministros denunciados a cada momento, trinta e sete ministérios. Três grandes fabricantes de automóveis no Brasil paralisam a produção por queda de vendas. Paulo Coelho, do que é que ele está arrependido? De ter apoiado o presidente Lula na campanha de dois mil e vinte e dois. A inflação oficial aumentou em fevereiro no IPCA de zero vírgula oitenta e quatro por cento. Custos da educação pesaram mais por causa dos reajustes das mensalidades escolares. Portanto, a curta é errada, mas eu acho e continuo achando que quando não quer, dor não brinca. A gente vai continuar falando então de preços caros, porque os remédios vão ficar mais caros nas prateleiras das farmácias. Consumo médio de feijão caiu mais de cinquenta por cento no Brasil. Uma pesquisa da UFMG, Federal de Minas, revela que até dois mil e vinte e cinco, mais brasileiros devem deixar de comer feijão de forma regular. Em São Paulo, os casos de violência escolar aumentaram mais de quarenta por cento em relação ao período anterior a pandemia. Integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiram três fazendas da empresa Suzano, de papel e celulose, no sul da Bahia. A justiça já determinou a reintegração de posse. Eu acho que o que o Lula não está percebendo é que desta vez é diferente. Como é que é? Eu não vou falar porque eu acho que mais não é uma nação do Moro. Nós. Por favor, me ajuda. Já é, já é!